Oi gente do meu canal, tudo bom? Hoje a gente vai ter novidade. Pra aproveitar que você já está ali, aí com a mão na massa, não ali. Ativa o sininho, que assim, do seu celular, no seu e-mail, você recebe as boas novas do Descomplicando a Moda, quando a gente tiver um vídeo novo. Lembrando que o vídeo é semanal. Mas esse, em especial, eu resolvi fazer um formato para esta semana. Por quê? Muita gente comenta, ah, mas você podia falar de desfile, você podia falar de campanha de moda em sala de aula lá na Itália. Eu costumo fazer isso, comentar tendências, comentar desfiles, campanhas. E aí falaram, por que não fazer isso aqui no YouTube pra compartilhar com todo mundo? Vocês vão me dizer se vocês gostaram ou não. Ok? Aproveita, vai dando uma curtida aí. E no final desse vídeo, deixe seu comentário. Valeu a pena assistir um desfile comigo? Você me fala. Vamos lá? O que eu escolhi? O que eu escolhi para hoje, o que temos para hoje, foi justamente o desfile do Valentino, que aconteceu dia 23 de janeiro de 2019. Incrivelmente, dia 23 de janeiro de 2008, foi quando o Valentino Garavani desfilou pela última vez, assinando uma coleção. Hoje em dia, a frente da casa, o diretor criativo, é Pierpaolo Piccioli, que pra mim é uma das pessoas mais empáticas que existem na moda hoje em dia, porque ele reconhece o trabalho de cada costureira, de cada assistente. Ele posta nas suas redes sociais. Então, de todo o coração, eu admiro a criatividade do Pierpaolo Piccioli, já assim, de saída, de graça, pelo comportamento dele na moda, pela consideração com os outros. Que geralmente a gente acha assim, ah, é o fulano, é o, sei lá, é o Karl Lagerfeld, ah, é a Coco Chanel. Sim, mas e quem bota a mão na massa? Quem é essa pessoa? É, numa roupa de alta costura você a conhece, mas no geral, você sabe o rosto, o cara crachá, o rosto que essa pessoa tem? O Pierpaolo Piccioli reconhece essas pessoas, e ele fez muito mais nesse desfile. Vamos lá ver? Vamos descomplicar a moda? Bora! Olha que lindo é esse hotel, que é o nome de uma casa elegante, antigamente, Salomon Hot Shield, ou seja, da família Salomon Hot Shield, de cara coral. Esse modelo, assim, cápsula, vem de uma coleção do Valentino dos anos 60, que é casulo, na realidade. Era uma, era um vestido de noiva. Olha que linda. As cores, gente, cor, cor. Pantalona, cintura alta. Um desfile de alta costura, é difícil você ver calça, esse tá cheio de calça, ou seja, traz uma modernidade. Se vocês começarem a observar, olha, o sapato da cor da calça, no anterior também era a mesma coisa, isso aqui vai alongar a silhueta. Observem sempre essa, até pra fazer look em casa, essa combinação de cores. Que lógico, né? Uma roupa de alta costura é caríssima, então, a gente tem que se inspirar mesmo. Ó, a cintura tá baixa nesse aqui, ó, não tá alta, não. Esse tom de rosa, maravilhoso. A gente pode observar que as roupas, os tecidos estão mais construídos, assim, eles têm mais volume, não estão tão fluidos. Viu o capuz lá atrás? Olha aí, ó. O esportivo influenciando na moda. É uma tendência do esporte que invadiu a alta costura. Engraçado isso, né? Porque aquela história da moda que sai da rua, vai pra passarela. A maquiagem dos olhos também, os olhos dessa moça, tá bem anos 60, aquela coisa meio twig, da inspiração, todo em pena, pluma. E aí, o eyelashes também, os cílios, fantástico. As franjas se despedindo, mas ainda um pouquinho de franja. Olha que lindo, essa combinação de rosê com verde. Olha aí de novo. Uma coisa pra reparar, fabulosa, nesse desfile, é que não existe, olha aí, ó, duas negras. Não existe aquela, assim, a token, que o pessoal fala em inglês, que é uma negra pra não sei quantas brancas, que é uma exigência até de lei, de desfile. Não, ele colocou um exotismo enorme, ele colocou as negras como base, como status quo, e aí ele colocou as outras. Então, ele fez com uma grande, ele não fez com que ficasse um manifesto, ele simplesmente fez o normal ser, ser várias, do jeito que a gente vê na rua, né? Que na rua, a gente não vê aquele bando de mulheres quálida, loura, que nem a gente vê em desfile. Eu acho que esse desfile tá, não tá, tá de muito bom gosto. Não é nem dizer, ah, tá equilibrado, não. Tá o que é. Olha aí, ó, toda de vermelho, da cabeça aos pés. Ó, ah, passou. Era meio, sapato, a saia, tudo da mesma cor, o que alonga a silhueta. Tá. babados de todas as formas, a gente vai ver, babado, volume nos ombros, sempre os ombros bem, estruturando assim, a silhueta. ó. A gente não via há muito tempo tanta combinação de cor, olha, ai, passou. Deixa eu ver, olha aí, ó, tá vendo? A meia levando a mesma estampa do vestido. Aqui também a mesma coisa. Olha lá, olha lá o detalhe, a meia com a mesma estampa do vestido. Uma forma, aí de novo, uma forma de alongar a silhueta, uma forma de realmente vestir-se, né? Parece que você coloca essa pele de flor, se veste inteira de flor. Mais babado, de tudo quanto é tipo. Olha aquela coisa que a gente fala de contraste, clash de estampas, olha aí, o importante é você ter o fundo casando, de alguma forma, os tons que estão na saia, também estão na blusa, sendo que a blusa não tem o verde. Essa brincadeira, quando a gente tá em casa, fala, ai, eu não sei fazer clash de estampas. É essa combinação de tons da base, do fundo do tecido. olha que minimalismo moderno, limpo, mas cheio de trabalho, cheio de recurso de costura, mas babado sobreposto. Os laços também estão fortes nessa temporada aí de alta costura. olha que lindo. Tem muita coisa aqui que, assim, a inspiração é a obra do Valentino, que o Pier Paolo Piccioli fez. O Valentino está presente e eu me pergunto se ele não olha a coleção antes. Deve olhar, né, e aprovar. Será que ele tem o poder de tirar algum vestido da passarela, falar assim, isso aqui não pode levar meu nome? Não sei, né? Deve ter, né? Olha aí, meia calça de renda. Que que é isso? Se muita gente falava, será que eu vou usar renda, meia calça de novo? Imagina meia calça de renda. Eu acho que super pega. E aí, o sapato é transparente, olha só, pra poder realmente realçar a beleza da renda, dessa ideia de nude, vestido de uma coisa só. Olha que incrível. Mais babado. Olha que decote bem feito, quando a gente vê, assim, o decote de alta costura é aquele decote que a pessoa tá em pé e não dá aquelas preguinhas, né? Porque muita gente fala, ai, pelo amor de Deus, o negócio é tão caro, impossível, não tem nem razão de ser. Claro que tem. A modelagem é um primor. Olha que beleza. Os tons, né, as cores, a gente vê que estão muito bem trabalhadas. Aí, de novo, a meia calça da estampa do vestido com a sandália transparente. isso é roupa de red carpet, isso é roupa de festas de gala, de casamento de milionário, isso é alta costura. São pouquíssimas pessoas no mundo que têm poder financeiro, balha na agulha, pra poder comprar essa, esse tipo de roupa, além do que elas são numeradas, feitas à mão e sob encomenda. Não é assim, ah, eu vou levar aquele ali. Não, isso não existe. Você faz sua encomenda. E você faz prova. Olha que maravilhoso. Ele usou muita pluma, que é a única coisa, assim, que eu não amo de paixão. Porque não suporta essa ideia de tirar a peninha do bicho. Achei lindo, ainda tem essa coisa de ombro a ombro. Outra coisa bem bacana, ele não fez aquela modelo ali sumir com a tatuagem, com maquiagem. É bem moderno, que muitos fazem, por isso que eu tô falando. Olha lá, tinha uma lá toda vestida, com uma super roupa. Tem, nesses desfiles, olha, é incrível como hoje em dia a gente tá presente ali, olha ali, o povo tá presente na sala de desfile, tendo a oportunidade de ver ao vivo e em cores, e está vendo pela telinha. Gente, eu tô vendo por uma tela maior que a dela, e eu tô aqui, ai, se eu tivesse lá, juro pra vocês que eu não ia fazer isso, sinto muito. Gente, eu ia tá lá babando, ai, olha lá. mas tudo bem, alguém compartilha. Olha que lindo, presta atenção como o bordado é feito por cima da estampa, enriquecendo a estampa, cintura marcada, ó, um dos poucos curtos, esse daí também, essa é ideia do laço, os dois poucos curtos, isso aí, muito capute, que foi um estilista italiano que marcou mesmo a história da moda, pelos seus volumes, pela sua geometria, essa estampa é fabulosa, porque, olha, ela é feita, vai aparecer, tomara que apareça lá atrás, que ela é toda recortada, olha, esse aí, olha esse vestido, de chorar, olha isso, é todo recortado, só ele trabalha, o que é fazer isso, uma sobreposição, todo vazado, é realmente a arte do feito à mão, né, gente, uma máquina sozinha não ia fazer isso, não é tem que custar caro, é tem que valorizar o trabalho humano, olha as costas nuas, sendo que, aqui na lateral, tudo bem que ela é sexturricada, mas aqui na lateral, é super, não fica aquela coisa assim, tem aquele nu, pelada, aparecendo tudo, não, tem um movimento, tem tecido, lindo, lindo, gente, até esquece de comentar, né, porque é tão bonito, se não me engano, essa é a Natália, eu vou de novo, uma nuvem ali, e depois, como é que isso chega para nós simples mortais, detalhes, veja aqui, o que que eu leio daqui, uma estampa, preto, com uma estampa, aqui, se eu declinar muito, pode ser preto, com estampa branca, e eu tô vendo que é prateado, então, vou fazer um preto, com estampa branca, vou colocar um acessório prateado, pode ser por aí, vou fazer algo preto, com detalhe emprateado, essa é ideia, toda, ele fez uma nuvem, eu posso construir, somente uma gola assim, somente uma manga, assim, um detalhe, o casaco, o casaco tá com manga raglan, eu posso fazer uma manga mais barata, essa ideia do todo, também super válida, eu posso vender, querendo ou não, esse todo, é um caminho de novo, para o nosso querido conjuntinho, né, que eu uso tudo igual, olha aqui, o casaco, tal qual o vestido, ou seja, retorno aos anos 50, que eu usava tanto isso, cintura alta, ah, não vou nunca usar aquela blusa, gente, põe aquela blusa com jeans, rasgadão, fica lindo, destruído, olha o laço, laço e babado, aplicado, é algo que a gente tem, assim, que a gente viu muito, nessa última, semana de alta costura, as cores que não são óbvias, que nem o Yves Saint Laurent, também costumava fazer, então, são cores inesperadas, ninguém estava falando, que essas cores, estavam na moda, a gente não via, a combinação também, muito inusitada, tons fortes, e que levantam, né, cheer up, bem bonito, a Valentino, já tem desfilado, nesse lugar, já tem alguns anos, algumas coleções, Aquele ali lembra um, ah, não parei, um vestido que o Valentino fez, para o Jaqueline Derripa, histórico, mais, casulo, olha a transparência, combinação de cores, essa história da capa, também é outra, outro elemento, muito presente, nessa semana, de alta costura, desse ano, eu acho que isso, vai pegar essa coisa, de você colocar, uma capa por cima, e lembra, isso aqui é alta costura, ela vai declinar, para a coleção, dos normais, olha, a Naomi, a Naomi fecha o desfile, que corpo, hein, ela vai passando, em todas as salas, fechando o desfile, olha aí, ai, não, tem de voltar, tem de voltar, pode voltar, ela passa, para mim, é o momento mais incrível, olha, passar bem aqui, lá vem a Naomi, e quando ela entra, aplaudida, aqui, a esquerda do vídeo, está, Valentino Garavani, ao lado dele, o Giancarlo Giametti, que é o marido dele, que é o, financeiro, sempre foi, e a Celine Dion, do lado, olha, eu vou soltar, vocês vão ver, a Celine Dion, enxugar as lágrimas, de emoção, gente, esse desfile foi mega emocionante, disse que todo mundo, estava aplaudindo de verdade, olha lá, olha, oh my god, oh charity, ela passa, linda, olha lá, a galera do sapato branco, bota branco, bota branca ainda em alta, agora, é muito feio, né, de tênis, não, mas tênis está na moda, né, você acha o que, de usar tênis em todas as ocasiões, é confortável, aí, recomeça, olha, a fila, final do desfile, eu adoro essas filas, porque a gente vai relembrando tudo, faz um recap, olha lá, sapato, e parte de baixo, sempre combinando, seja a calça, seja a saia, seja vestido, no tom, isso é um truque que alonga a silhueta pra caramba, olha que lindo, todo mundo aplaudindo de verdade, não é só aquela coisinha tímida assim, ah, que é por educação, já vai olhando aí e pensando, ai, no meu armário eu posso combinar essas cores, tem umas cores que a gente nunca imagina, né, eu gosto desses ombros assim um pouco de fora, ou seja, continua, se está na alta costura, tranquilamente, a gente pode usar no dia a dia, que ainda é tendência, é isso que eu quero dizer, que a gente usa o que a gente quiser, né, e a face, aquela explosão de jardim ali, olha que maravilhoso, muitos longos com cauda, né, tanto tempo eu não via tanta cauda, lá na Europa eles falam que o desejo de toda mulher rica é vestir-se valentino hoje em dia, a Naomi super aplaudida, a Naomi super aplaudida, olha aí, a Natália Vodianova, a gente vê que as modelos mais experientes, elas dão aquela paradinha para a outra girar a cauda do vestido, a Naomi sabe o passo dela certinho, ela nem olha para baixo que nem as outras. Emocionante, passou lá de novo pela Céline Dion, agora elas vão montar ali uma foto final para o Pierpaolo Piccioli se encaixar e agradecer e terminar o desfile. A Natália Vodianova, para quem não sabe, ela é casada com o filho do Bernard Arnault, que é o dono do conglomerado LVMH. Tem uma história maravilhosa de vida também. Chega a Naomi. A Rainha da Noite, engraçado que a Naomi fecha de preto, e geralmente quem fecha a alta costura é a noiva de branco. Então, bem inusitado, bem inovador. Olha a quantidade de cor que a gente tem. As outras modelos no alto, enfileiradas, aplaudindo, o Grand Finale. Olha lá, deve ter entrado o Pierpaolo Piccioli, que ele é super querido, super amado, porque é justamente essa figura empática que reconhece todo mundo. Olha lá, ele vai... Olha a Suzy Menkes aqui, ó. A gente vai ver o caixinho dela, a Suzy Menkes, da Vogue. Ele vai cumprimentar as pessoas. Cumprimenta o Valentino, gente, o fundador da marca, com um beijo no rosto, muito italiano. Na Itália, o homem beija no rosto, agradece, cumprimenta o diamete, cumprimenta a Celine Dion, tipo, ai, querida! E passa direto, correndo para fazer a foto com as modelos principais do desfile. Olha que coisa maravilhosa. A Naomi cumprimenta o Pierpaolo. E olha lá, olha, gente, ela vai seca uma lágrima, gente, é demais. Naomi Campbell começou, tinha o quê? 16 anos que ela começou a desfilar, ela tem mais de 40, e ainda se emociona com a moda. Eu acho que a moda é isso. Fabuloso. Nossa, emocionante. Emocionante o volume, emocionante as cores, emocionante o casting, com negras mostrando a beleza que o ser humano tem, né, esquecendo essa coisa ditatorial, essa coisa aí. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. A Natália Vodianova é aquela que tem a Naked Heart Foundation, que tem um baile patrocinado pelo Valentino todos os anos. A fundação dela é justamente para fazer praças de... praça de recriação, praças infantis, em lugares de baixa renda. bem bacana. Bem bacana. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Um beijo. Ah, não esquece de me dizer, aqui embaixo, se gostou ou não gostou desse formato. Que aí a gente faz mais. Ou não. Beijo. Tchau. 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 Tchau.